Música Havendo o coro regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 9 de abril de 2012. Solicito ao vereador Jaime José Basso, primeiro secretário, que proceda à leitura dos pedidos de licenciamento. O vereador abaixo subscrito, com base no artigo 21, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, solicita licença do cargo de vereador na sessão plenária ordinária de 9 de abril de 2012, conforme atestado em anexo. Desde já, solicita a convocação do respectivo suplente, sala das sessões, 9 de abril de 2012. César Augusto Caldarte, bancada do PR. Solicito ao vereador Jaime Basso, primeiro secretário, que proceda a chamar dos senhores vereadores. Senhora Presidente, Erechim, Erechim, 5 de abril de 2012. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por intermédio do presente comunicar a Vossa Excelência o meu retorno ao cargo de vereador do município de Erechim a partir da presente data, tendo em vista a minha exoneração do cargo de secretário municipal da Educação. Segue em anexo a portaria número 516 de 2012, referente à exoneração. Solicito que seja tomada as devidas providências administrativas cabíveis. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Anacleto Zanella, bancada do PT, lê do senhor presidente. Primeiro secretário, que proceda a chamar dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores PT, Anacleto Zanella. Vereador Jami Basso, presente. Sérgio Alves Bento. Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlos Antônio Zanini. Claudemir de Araújo. Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Melo. Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz. Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani. E Partido Social Democrático PSD, Marcelo de Moliner. E Partido Popular Socialista PPS, Vânia Isabel Ismanioto Miola. Lido, senhor presidente. Dando seguimento, coloque em discussão a ata da sessão plenária ordinária de 2 de abril de 2012. Em votação, os vereadores que concordam com a presente ata permaneçam como estão, os que discordam que se manifestem. Aprovado com uma abstenção. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício do secretário municipal de segurança pública e proteção social, em resposta ao pedido de providências de número 250, barra 2011, de autoria do vereador Sérgio Alves Bento. Recebido o ofício do secretário municipal de segurança pública e proteção social, em resposta ao pedido de providências de número 199, de autoria do vereador Sérgio Alves Bento. Recebido o ofício do presidente da Liga da Defesa Nacional Núcleo de Erechim, solicitando a cedência do plenário no dia 20 de abril, às 17 horas, em caso de chuva, para a realização da solenidade em homenagem a Tiradentes. Recebido o ofício da presidente da APAI, informando a nova direção da Escola de Educação Especial Branca de Neve. Recebido o ofício, informando a nova diretoria do Coral Grupo Gilé, para o bienio 2011-2013. Lido, senhor presidente. Solicito aos presentes que prestemos um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento do senhor Jonathan Alves Drey, a pedido do vereador Jaime José Basso. Manuel Luiz Santos Leite da Costa e Helmut Schultz, a pedido do vereador José da Cruz. Obrigado. 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 Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do pedido de urgência urgentíssima. Sr. Presidente, os vereadores abaixo subscritos, amparados na lei orgânica do seu artigo 49, traço A, e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação e a regime de urgência urgentíssima dos projetos de lei executivo de número 036 de 2012 e 039 de 2012 e suas apreciações na sessão plenar ordinária de 9 de abril de 2012, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata dos mesmos. Sala das sessões, 9 de abril. Segue, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Assinatura. Aprovado, Sr. Presidente. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei executiva 035-2012. Projeto de lei de número 035-2012. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros oriundos do Estado do Rio Grande do Sul no valor de R$ 2.141.825,76. à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, referente ao repasse emergencial aos hospitais públicos municipais prestadores do SUS. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros oriundos do Estado do Rio Grande do Sul no valor de R$ 2.141.826,76 à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, referente ao repasse emergencial aos hospitais públicos municipais prestadores do SUS. Parágrafo único, os recursos que tratam o capto deste artigo serão repassados à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, de acordo com as transferências do Estado para o município. Artigo 2º. Para atender às despesas resultantes desta lei, fica autorizado a abertura do seguinte crédito especial. Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde, transferência de recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim e contribuições. Artigo 3º. O crédito autorizado no artigo 2º desta lei será compensado com o auxílio de igual valor concedido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da Saúde, referente ao Programa de Apoio ao Hospital Público, Resolução 512, barra 2011. Artigo 4. Revolgo-se às disposições. Em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Erechim, 27 de março de 2002. Ana Lúcia Silveira de Oliveira, Prefeita Municipal em exercício. Parecer técnico, Comissão, Justiça e Redação. Parecer constitucional. Relator, Vereador Carlos Antônio Zanini. Parecer, Opinamos pela constitucionalidade dos anos. Sala de sessão, 30 de março. Carlos Antônio Zanini, Líder da bancada do PP. Comissão de Desenvolvimento Social. Parecer favorável, Vereador José da Cruz. Opinamos favoravelmente ao mesmo. Sala das sessões, Vereador José da Cruz. Comissão de Economia e Finanças. Parecer técnico, favorável, Relator, Vereador Sérgio Alves Bento. Também manifestando favorávelmente à matéria. Sala das sessões, Sérgio Alves Bento, Vereador. Lido, Senhor Presidente. Em discussão, Projeto de Lei 035, Barra 2012. Vereador José da Cruz. Senhores vereadores, a comunidade que nos assiste nesta noite, cumprimentar também em especial o retorno do Vereador Anaclato Zanella, ex-secretário de Educação, volta a esta Casa. Seja bem-vindo, Vereador. Com certeza, tem muito a contribuir nos debates desta Casa e com certeza também na discussão de todas as matérias referentes ao Poder Legislativo. Senhora Presidente, senhores vereadores, venha a sua tribuna exatamente para comentar a respeito deste projeto, que entendo que é um projeto de grande envergadura. E também está sendo um marco histórico para a cidade de Erechim, os recursos oriundos do governo do Estado para a Fundação Hospitalar Santa Teresinha. Se diga de passagem também que neste caso é por merecimento também, e aqui quero fazer uma diferença, a direção do hospital e também ao prefeito municipal, porque de certa forma a Fundação Hospitalar tem sido de fato uma das instituições de saúde do Estado que mais presta e mais apresenta produtividade em relação à questão do sistema de saúde. Portanto, é quase 100% SUS, para não dizer 100% SUS. Então, aqui queremos fazer essa grande referência de dizer que o governo do Estado está repassando através deste projeto mais de 2 milhões de reais e que na verdade no montante chega quase a 5 milhões de reais. Exatamente para ampliação de obras, né, obras físicas e também aonde vai, hoje nós temos para suprir a demanda de 5 blocos cirúrgicos, teremos 10 blocos cirúrgicos, a capacidade para mais 5, quer dizer, seria 10, para exatamente para suprir as demandas que não são muitas, se for fazer uma análise, em relação a outras regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda estamos numa demanda de 5 a 6 meses de agendamento em alguns, em algumas cirurgias, né, mas tem ainda outros lugares não só no Estado do Rio Grande do Sul, mas também no país como um todo, que muitas vezes se demora até 2 anos para que o paciente espera na fila para poder fazer a cirurgia. Então, de uma certa forma queremos aqui comentar e valorizar este projeto que na minha concepção e como líder comunitário onde a gente faz a defesa de 100% SUS, a gente entende que o sistema de saúde é um dos melhores do mundo, basta o cidadão saber de que forma ele deve entrar pela pós-sistema e sair pela pós-sistema com certeza absoluta sem ter custo algum. Esta é a grande razão e é o grande fundamento do sistema de saúde. Portanto, quero aqui, então, comentar e valorizar este projeto de entender a importância dele, aonde o próprio governo também está dando a sua parcela de contribuição e o chefe de executivo também buscando recursos para a nossa cidade e a nossa região, para que possamos prestar ainda um melhor serviço à nossa população de Erechim e toda a região do Alto Uruguai e também mais de cento e poucos municípios aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul e sem contar Santa Catarina também e alguns municípios do próprio Paraná. Então, de qualquer forma, eu entendo que é um projeto de suma importância que deve, com certeza absoluta, ter aprovação dos senhores vereadores e entender que vamos com essa, com este projeto e mais os recursos oriundo tanto do governo estadual como do município de Erechim, a ampliação dessas obras que já estão acontecendo inclusive na Fundação Hospitalar Santa Terezinha e além disso dobrar a capacidade de trabalho, de cirurgias, enfim, aquelas pessoas que ainda estão na fila de espera. Eu acredito que é um projeto que vem ao encontro exatamente do interesse da nossa comunidade de Erechim. Portanto, este vereador vem à tribuna exatamente para valorizar, comentar, parabenizar o Executivo e a Direção da Fundação Hospitalar Santa Terezinha porque vem exatamente em encontro dessas questões que é exatamente a área da saúde que tanto nosso povo espera que cada vez, cada dia mais possamos melhorar esse sistema. na minha concepção é um dos sistemas melhores que tem. Basta as autoridades competentes, as autoridades que estão constituídas no cargo, ter a consciência e o bom senso de trabalhar em prol dos cidadãos. Portanto, tem demonstrado esta valorização aos cidadãos buscando recurso ao nosso Hospital Santa Terezinha. portanto, está aí mais de dois milhões de reais neste projeto fora outros que virão e aqueles também que nós enquanto vereadores já aprovamos aqui nesta casa. Então, senhora vereadora, senhores vereadores, eu particularmente como líder da bancada do PMDB voto favorável a este projeto por entender a importância que ele tem para nós enquanto sociedade de Erechim e região do Alto Uruguai. Obrigado, senhora presidenta. Vereadora Anacleta Janela. Boa noite, senhora presidente. Vânia Miola, no seu nome saúdo todos os vereadores desta casa. Também saudar especialmente aos vereadores da bancada do PT, vereador Serginho, vereador Basso, vereador Lucas Farina, que fez um trabalho brilhante aqui na casa e com certeza retornará depois nas manifestações retornarei o assunto. Mas eu quero, como é a minha primeira manifestação, agradecer a acolhida, senhora presidente, a acolhida de todos os vereadores desta casa, a acolhida dos funcionários, assessores da casa legislativa e em nome da professora Helena Bonorino também agradecer o apoio recebido do Partido dos Trabalhadores em todos os momentos aqui na Câmara e também como secretário municipal de educação. Eu vim aqui reforçar a saúde a todos os presentes, os assistentes aqui em casa, é uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu venho aqui reforçar as palavras do vereador José da Cruz, obrigado pelas palavras de acolhida, vereador, e dizer que, de fato, não é um pequeno valor o que nós estamos aprovando aqui, são mais de dois milhões de reais só nesta parcial de recursos que o governo do Estado está repassando e premiando a nossa Fundação Hospitalar Santa Terezinha como um dos melhores, aliás, o melhor hospital regional do Rio Grande do Sul. Entre os 32, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha está recebendo o maior valor premiando a sua gestão, premiando o que o município de Erechim tem feito nesta Fundação Hospitalar. E isto demonstra o quanto é importante termos uma administração capaz de buscar os projetos e aqui reforça, aqui estamos reforçando aquilo que o prefeito Paulo Alfredo Polis e a vice-prefeita Ana de Oliveira se comprometeram na campanha eleitoral de criarmos a usina de projetos. Quando temos bons projetos, o município de Erechim é contemplado. E Erechim aqui está de novo recebendo o maior valor de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso demonstra o quanto a gestão municipal, a gestão da Fundação Hospitalar, da Secretaria de Saúde, tem feito em benefício de nossa comunidade. Segundo lugar, esses dois milhões são recursos que vêm do governo do Estado e que vêm reforçar o orçamento municipal. São através desses recursos, vereador Basso, que é possível fazer os investimentos tão necessários, vereador Serginho, dos nossos funcionários da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Dizia o prefeito Paulo Polis, professora Helena, que nenhum funcionário da Fundação Hospitalar de Santa Terezinha deixou de receber menos de 60% de reajuste nesses três anos e três e quatro meses de governo. Existem funcionários que receberam quase 100% de reajuste salarial. Por quê? Porque o governo municipal teve a competência, a ousadia, de buscar os recursos no governo do Estado e no governo federal e em outras áreas. E aqui está demonstrado, mais uma vez, o quanto é importante termos bons projetos, termos o encaminhamento correto, a administração correta, para que os recursos venham em prol de nosso município. Por isso, peço também, enquanto vereador da bancada do governo, ainda não veio o ofício da liderança, então deixamos assim, o apoio de todos os vereadores desta casa para que este projeto venha ao encontro de uma das principais demandas da nossa população, que são os investimentos na saúde pública. Eregisse-se, há um compromisso do governo Tarso e Gênero de avançar a cada ano mais na ampliação dos recursos investidos na saúde, reforçando, como disse o vereador José da Cruz, o nosso sistema único de saúde. Porque falem o que quiserem, mas se não existisse o sistema único de saúde, a população iria aonde? Não teria outro lugar. Então, o sistema único de saúde tem que ter sempre a nossa defesa veemente e forte de todos nós, vereadores. Por isso, o apoio total a este projeto enviado pelo Executivo. Muito obrigado. Encaminhamento de votação. Vereador Basso. Vamos treinando aqui, né, minha presidente? De secretário, vim para a tribuna. Saudado aqui, todos presentes. Vereador Anacleto, seja bem-vindo. Aliás, o senhor sempre é bem-vindo nesta casa e a sociedade sabe quanto é importante sua presença aqui também, quanto os demais vereadores aqui nesta casa. E este vereador, ele tem uma opinião firme há muito tempo que viemos discutindo este sistema único de saúde, o SUS, que alguns se assustam, mas daí na hora que precisa ver que ele não é tão ruim assim. E nós sempre continuamos e continuaremos lutando para que este sistema continue sendo esse sistema público, gratuito, em defesa da vida. E eu falo isso porque esta Câmara aqui sempre foi parceira de todos e qualquer projeto que venha beneficiar o nosso Hospital Santa Terezinha, que de nosso ele já virou o hospital público de mais de 70, 80 cidades da região Autoruguai e assim por diante. Esse é o mérito de uma direção de um prefeito municipal que tem uma visão do atendimento humanitário no sistema único de saúde. Porque cada vez quanto melhor o atendimento, isto está aprovado pela população que se beneficia, o quanto é bem gerenciado esse hospital. E esses recursos, vereador Nacletor, vou repetir, já citado pelos demais vereadores, é para a gente ampliar mais cinco salas de cirurgia que são feitas em torno de 700 cirurgias a ano nesse hospital. 35 por dia, mais ou menos, dependendo, gratuitamente, pelo sistema único de saúde. quem passou pelo sistema sabe o quanto é tão bom o atendimento nesse hospital. Tanto pela parte médica, quanto os profissionais que atendem ali. Então, portanto, dos 32, repetindo aqui, dos 32 hospitais regionais do SUS, Erechim é o que teve maior aporte de recursos. isso é mérito de uma gestão Paulo Alfredo Polis Ana de Oliveira. Por isso que este vereador, o vereador Basso, como os demais, votará, sim, favorável a esse e qualquer projeto que vier nesta casa. Porque sistema único de saúde, a gente constrói ele. E as imperfeições, a gente olha onde é que está o erro e vai lá e melhora. Porque não basta a gente criticar. Porque a gente tem que ir lá propor e fazer a alternativa. Então, era isso, senhora presidente, demais vereadores, pedimos o voto favorável e este vereador também vota favorável. É isso, senhora presidente. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores que concordam o presente do projeto de lei permaneçam como estão. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei executivo 036-2012. Projeto de lei de número 036-2012. Autoriza o poder executivo municipal a contratar em caráter temporário três agentes comunitários de saúde, um enfermeiro, um motorista, um médico ginecologista, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 1º. Fica o poder executivo nos termos do artigo 37, artigo 9º da Constituição Federal, autorizado a contratar em caráter temporário os profissionais a seguir relacionados para atendimento das demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Primeiro, três agentes comunitários da saúde para as micro áreas, número 18, 19 e 50. Dois, um enfermeiro. Três, um motorista. Quarto, um médico ginecologista, 40 horas. Parágrafo 1º. As contratações objeto desta lei serão pelo período de até 180 dias, podendo ser prorogadas por igual período ou rescindidas, antecipadamente, caso seja extinta a necessidade da manutenção dos contratos. Parágrafo 2º. A remuneração para o emprego do agente comunitário de saúde será de R$ 962,00. Parágrafo 3º. A remuneração para o cargo de enfermeiro será de R$ 3.935,59. Artigo, parágrafo 4º. A remuneração para o cargo de motorista será de R$ 1.058,00, com R$ 0,22,00. Parágrafo 5º. A remuneração para o cargo de médico ginecologista a 40 horas será de R$ 9.183,00. Parágrafo 6º. As atribuições às exigências de provimentos para os cargos elencados no capítulo deste artigo estão previstos no anexo da Lei Municipal de R$ 3.919,00, de 9 de dezembro de 2005. e suas alterações que dispõe sobre o quadro de cargos de provimentos efetivos e estabelece o plano de carreira dos servidores. Artigo 2º. As contratações para os cargos de enfermeiros e motoristas serão efetuados através da ordem da classificação dos aprovados em concurso público vigente nesta data. Parágrafo 1º. A recusa do candidato em assumir o contrato oferecido não implicará em perda de nenhum direito adquirido com suas participações no concurso. Parágrafo 2º. Encerado o período do contrato os candidatos retornarão ao banco de concursados na mesma posição em que encontravam-se antes desta contratação. Aguardando nomeação a que farão jus se ocorrer abertura de vagas. Parágrafo 3º. No caso da recusa da totalidade dos classificados no concurso público citado no capítulo contratação em caráter emergencial será efetuado através do processo seletivo simplificado conforme critérios previstos no artigo 3º da presente lei. Artigo 3º. As contratações para o cargo de médico ginecologista 40 horas e para o emprego de agente comunitário de saúde micro áreas 18, 19 e 50 serão efetuados através do processo seletivo simplificado considerando inciso 1º. O período das inscrições de 3 dias sendo exigidas para a inscrição às condições de provimentos previstos no cargo efetivo. Inciso 2º. da ordem de classificação para o cargo do médico ginecologista 40 horas obedecerá a pontuação obtida pela apresentação dos seguintes títulos. A. Especialização 1 ponto até o limite de 3 pontos. B. Mestrado 2 pontos até o limite de 4 pontos. C. Doutorado 3 pontos até o limite de 3 pontos. D. Participação em eventos com duração mínima de 6 horas congresso, seminários, palestra e etc. 1 ponto por evento até o limite de 5 pontos. Inciso 3º. Caso de empate verificando após o cumprimento da ordem de classificação do inciso 2. A classificação dos inscritos empatados será obtida por sorteio público. Artigo 4º. As despesas decorrentes do presente lei serão atendidas através dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde, órgão unidade, projetos, atividades, elementos de despesas, contratação por tempo determinado. Artigo 5º. Revolque suas disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal 28 de março de 2012. Ana Lúcia Silveira Oliveira, prefeita em exercício. Comissão Justiça e Redação parecer técnico constitucional, projeto de lei executamos, opinamos pela constitucionalidade do mesmo. Sala das Sessões, 9 de abril de 2012, a comissão. Lido, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei 036, barra 2012. Vereador José da Cruz. Senhora Presidente, senhores vereadores, este projeto é um projeto que, de certa forma, merece uma discussão nesta tribuna em relação à saúde e família. A saúde da família, na minha concepção, é um dos projetos mais interessantes que este vereador, cidadão, já viu acontecer nesse país. Porque você previne, é onde as visitadoras vão até os lares das pessoas, das famílias, para prevenir qualquer tipo de doenças. Então, eu sou um defensor ferrenho da saúde da família, do PSF, que agora não é mais PSF, mas enfim, porque entendo, de certa forma, que no momento que você consegue prevenir, você com certeza gasta muito menos para curar. É um investimento que vale a pena, esse trabalho, digamos, de programa da saúde da família, que é onde as visitadoras vão, os agentes comunitários visitam, casa por casa, família por família, orientando, sobre as moléstias, sobre as doenças, que podem ser evitadas. E, além disso, além disso, também tem a contratação de um médico ginecologista, que também se faz necessário na rede. E mais uma enfermeira para substituir uma outra enfermeira que também está em laudo. Então, esse é um trabalho que não pode parar, você mexe com o sentimento das pessoas. E é um trabalho que precisa e é necessário. E aqui o prefeito tem se preocupado muito, principalmente nessa questão da saúde, no sentido de fazer com que Erechim, as pessoas, principalmente dos nossos bairros, possam ter um atendimento digno nas UBSs do município de Erechim. E dizer, mais uma vez, em relação às agentes. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que criticam, inclusive, o trabalho dos agentes comunitários. Esse vereador, inclusive, já foi procurado. Mas eu sei o quanto é necessário esse trabalho. Aliás, a crítica por crítica, isso sempre vai ter e nós nunca vamos deixar de fazer. Jesus Cristo, um ser perfeito, assim mesmo, morreu por nós, foi crucificado e assim mesmo, tem gente que não acredita nele até hoje. Não é verdade, vereador Hernani? Portanto, não é nós serem perfeitos que vamos agradar todo mundo, mas precisamos fazer a nossa parte. E também lá os agentes comunitários fazem a sua parte, fazendo as visitas, no dia a dia, fazendo os seus relatórios e apresentando lá para os seus superiores. Esse é um trabalho bonito, que gratifica e na minha concepção sempre tenho feito essa defesa, inclusive, das agentes comunitárias, inclusive a contratação de mais. Se nós pudéssemos colocar ainda mais equipe da saúde e família em outros bairros que ainda não se tem, olha quanto é importante e quanto poderia desafogar o nosso pronto-socorro aqui do Hospital Santa Terezinha. Inclusive até porque temos novos loteamentos, outras, várias casas sendo feitas através do programa habitacional e isso é importante. Então nós temos que dar e parabenizar o Poder Executivo através do Prefeito Fórez, da Vice-Prefeita Ana, por ter essa preocupação de ampliar, inclusive, a equipe de saúde da família nos bairros de Erechim. Eu acho que isso é fundamental, a importância, importante, inclusive, vereador Araújo, será aumentado lá também no bairro Presidente Vargas, entre o bairro Presidente Vargas também o bairro Agrícola, Pai ao Grande, né, então isso é fundamental. Será criado também um outro, uma outra equipe de saúde da família no bairro Atlântico, porque é importante aquele bairro que tanto cresce. Então, de certa forma, isso é prevenir doenças, para que não se gaste lá na frente, né, na saúde curativa, né, então isso é fundamental e dizer que tenho feito esta defesa, inclusive porque a própria UAMI, a União das Associações de Moradores, também tem um assento, né, no Conselho Municipal de Saúde, e faz a defesa do sistema por entender a importância de ter esses agentes comunitários fazendo o trabalho lá na ponta, né, Então, queremos aqui, mais uma vez, enaltecer e parabenizar o Poder Executivo por essa iniciativa e queremos projetos, mais projetos dessa natureza, né, acreditamos com certeza absoluta que virá, que virá outros projetos também contemplando outras áreas da cidade que ainda está descoberta. Era isso, senhora Presidente e senhores vereadores. Encaminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação. Os vereadores que concordam com o Presidente do Projeto de Lei permaneçam como estão, quem discorda que se manifesta. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do Projeto de Lei Executivo 039-2012. Projeto de Lei de número 039-2012. Institui a Olimpíada Escolar da Cidade de Erechim e autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir vale-transporte para os estudantes que participam da Olimpíada. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Erechim a Olimpíada Escolar para a Cidade de Erechim. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado de adquirir vale-transportes para os estudantes das escolas públicas municipais que participam da Olimpíada Escolar da Cidade de Erechim para que esses possam se locomover até os locais em que os jogos serão, jogos são realizados. artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos seguintes recursos orçamentários. Inciso 1º. Secretaria Municipal de Educação, órgão unidade, projeto, atividade, elemento de despesa. Inciso 2º. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, órgão unidade, projeto, atividade e elemento de despesa. Artigo 4º. 4º. A presente lei será regulamentada no que couber. Revolve-se as disposições em contrário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, 4 de abril de 2012, Paulo Alfredo Polis, Prefeito. Parecer técnico da Comissão, Justiça e Redação, Parecer Constitucional, análise após análise do presente projeto de lei executiva, opinião pela constitucionalidade do mesmo. Relatora, comissão, lidou, Sr. Presidente. Em discussão, projeto 039, barra 2012. Vereadora Anacleto Zanella. Presidente, só justificar o porquê da urgência deste projeto. Na verdade, todos são conhecedores que a Olimpíada Escolar ela já existe, ela faz parte hoje das políticas públicas municipais, mas administrativamente ela nunca foi criada como um programa municipal. Por isso, então, hoje está aqui como criação do programa da Olimpíada Escolar. E todos sabem, aqui temos vários vereadores que trabalham com educação e sabem do quanto é importante, o vereador Serginho, eu sei que é um dos que mais tem trabalhado, o vereador Lucas e outros vereadores também tem programas nesta área, do quanto é importante o esporte e o movimento na vida das pessoas. Então, acho que, por isso, a Secretaria Municipal de Educação tem dado continuidade, vereador Mantovani, a programas que existiam na administração passada e tem reforçado a cada ano este tipo de programa. E, além disso, nós temos aqui a importância de como serão dados os valetransporte para os estudantes, é importante que isso seja regulamentado através de projeto de lei. Então, por isso, o Luiz, eu sei que é um grande batalhador também do esporte e sabe o quanto é importante. Claro, o GERGS também já é uma política municipal de apoiar os jogos, inclusive este ano, vereador Basso, o GERGS e a Olimpíada Escolar Municipal serão realizadas de forma conjunta, reforçando ainda mais essas atividades esportivas e de movimento de nossas crianças, adolescentes e jovens que estudam nas escolas públicas municipais e também em parceria com o governo do Estado a realização do GERGS escolares. Então, por isso, peço o apoio de todos os vereadores desta Casa para dar prosseguimento com urgência a este importante programa municipal. Encaminhamento e votação com a palavra do vereador Serginho. Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa, venho a esta tribuna, senhor presidente, para reforçar o que o nosso vereador falou da importância do esporte, né, Everton? A gente que tem as escolinhas nos bairros e a gente sabe a dificuldade dessas crianças subir para disputar um campeonato, fazer uma integração com outros bairros que muitas vezes não têm o dinheiro para pagar o transporte. Isso é um projeto que vem em boas horas e para nós é muito importante estar aqui votando isso aí, que eu sei o quanto que o esporte consegue reverter a criança lá no início, através do esporte ele consegue muito bem no colégio, ele consegue ter as regras dentro do esporte e junto com isso dentro da família também existe uma grande regras que muitas, quero que vocês vejam o relato das famílias que as crianças que participam de uma escolinha da parte de esporte, o quanto que ele melhorou no colégio, o quanto que ele melhorou o comportamento dentro da família, o comportamento, o comprometimento dele com a família de ajudar até em casa fazer alguma coisa que uma vez ele não tinha muita vontade. Então o esporte, nós que trabalhamos com esporte, acho isso aqui muito importante e com certeza meu voto é favorável e peço aos senhores vereadores também que nos acompanhem e votar favorável que esse projeto é muito importante para a nossa comunidade, que é muito importante para a nossa comunidade aqui do município de Erejim. Muito obrigado, senhora presidente. Justificativa de Voto. Em votação, os vereadores que concordam que o presente do projeto de lei permaneçam como estão, quem discorda que se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura dos pedidos de providências, números 051, 058, 059, 060, 061, 062, barra 2012. Presidente, questão da ordem. O pedido de providência 051, 012, que seja retirado da ordem. Retirado. Então, pedido de providência 051, retirado pela... pela... pelo autor. Pedido de providência de número 058, 2012, autoria vereador Claudemir de Araújo. Solicita da municipalidade a instalação de meio fio na rua Santos do Monte em frente ao número 589. Pedidos de providências de número 059, 2012, autoria vereador José Rodolfo Mantovani. Solicita da municipalidade a implantação de grelhas e estruturas metálicas com sifão de boca de lobo localizado na esquina da avenida 15 de novembro com a rua Distrito Federal. Pedido de providências número 060, autoria vereador José Rodolfo Mantovani. Solicita à municipalidade a limpeza e implantação de grelha e estrutura metálica com sifão e boca de lobo localizada na esquina das ruas Anitta Marcial com João Rua Jacinto Godói. Pedidos de providência de número 061, 2012, autoria vereador Claudemir de Araújo. Solicita da municipalidade o cercamento, limpeza do terreno e construção de passeios públicos na capela mortuária do bairro Presidente Vargas. Pedidos de providência de número 062, 2012, autoria vereador Claudemir de Araújo. Solicita da municipalidade para que faça a limpeza das margens da barragem da corção. Ledo, senhora presidente. Em discussão, os pedidos de providências constantes na ordem do dia. Justificativa de voto. Em votação, os vereadores que concordam o pedido de providência na ordem do dia, permaneçam como estão, os que discordam e que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura dos pedidos de deslocamentos e liberações e ratificações de diárias. Senhora presidente, o consultor jurídico, senhor João Ceolim, que abaixo subscreve, amparar na lei orgânica, requer a liberação de meia diária para fazer frente à despesa de deslocamento a Porto Alegre no dia 10 de abril do corrente ano, onde participará de um curso e treinamento sobre atualização e debate da legislação eleitoral, visando o pleito de 2012, promovido pela CAP, consultoria e assessoria política. Erechim 9 de março, lido, senhora presidente. Fim da hora do dia, passamos ao espaço dedicado ao expediente político. Com a palavra, vereador Jaime Basso. Senhora presidente, demais vereadores, aqui a comunidade que nos acompanha, desde mais o pessoal do canal 16, agora temos mais tempo aqui, então podemos fazer algumas saluações. este vereador também aproveita esse espaço político, em primeiro lugar, convidando desde já esta casa, todos os vereadores e demais assessores desta casa, bem como a comunidade em geral, com a vinda do nosso governador, na sexta-feira, agora, dia 13, a partir das 10 horas da manhã, que encontra-se fazendo um grande debate de desenvolvimento regional que estamos fazendo aqui na região do Alto Uruguai. Quero dizer que já aqui na nossa região, já foi na quinta-feira passada, na Câmara, nesta casa mesmo, onde que teve um debate aqui com os responsáveis de chefe de gabinete, governador Tarso, bem como Dino Jareta, representante do orçamento participativo, e várias entidades aqui, onde que nós definimos cinco temas prioritários, sendo ele, o primeiro dele, agricultura, que é um dos temas onde que a nossa região tem 40% da população, tirando Erechim, por exemplo, como base, saúde, é um tema geral e que atinge todas as regiões, onde que está sendo elaborada uma pauta, o tema da segurança, é um outro tema que está sendo discutido agora, junto com todas as equipes, onde que precisa fazer algumas alterações, tem o tema levantado, que é a questão das infraestruturas, das infraestruturas das cidades, das realidades da nossa cidade, e o quinto tema, que para mim é o primeiro tema, que é a promoção para o desenvolvimento do qual o vereador Basso, representando a Câmara de Vereadores, está presente, do qual nós estamos entregando hoje, hoje já enviamos para a equipe de governo, este documento do qual trata principalmente de cinco temas que nós achamos que são os que vêm, os de maior importância no sentido que vêm ajudar a desenvolver esta região, do Alto Uruguai, porque é aquilo que a gente sempre diz, esta região, ela é uma região de pequenas e médias cidades, é uma região com suas realidades distintas aqui, e portanto, por ser uma cidade que estamos a quase 400 quilômetros de distância da capital, onde que é feita as decisões, nós estamos retomando aquele debate, sendo que o primeiro tema que nós queremos e que está sendo discutido, é a questão da briga, do combate e da guerra fiscal, porque a gente há poucos dias já fez um debate aqui, já apresentou ao secretário de desenvolvimento de planejamento, o debate do setor do vestuário, que é um setor onde que os estados vizinhos já fizeram a sua alteração na alíquota e que o estado do Rio Grande do Sul continua tendo suas taxas entre 17, 12 e 7%. Esse documento está sendo de novo recolocado, bem como os outros setores, por exemplo, nós temos estados que o secretário do desenvolvimento vem buscar as nossas indústrias apresentando 97% ou 98% de isenção, significa um ICMS de 1,5% que estão oferecendo para todas as empresas aqui do Rio Grande do Sul. Então nós temos que fazer esse debate da questão da guerra fiscal. Então nós estamos, este é um tema que faz com que a gente venha batendo forte, porque nós sabemos que esse estado, ele é um estado que produz, tem belas indústrias, mas não tem volta, é aquilo que eu sempre disse, qualquer produto com desconto 17%, eu sempre brinco, pega um automóvel e dá 17% desconto para ver se tu não vai buscar ele lá na ponta do Paraná ou lá na ponta de São Paulo e você vem rodando com ele. Então é difícil você ser competitivo, embora que se tenha belas indústrias. Pensando inclusive do setor do vestuário que emprega mais de 90% da sua mão de obra mulheres, que é um complemento de renda hoje nas famílias da nossa cidade, bem como temos muitas mães e famílias que sobrevivem com esse emprego. Portanto, esta luta continua sendo ferrenha por este vereador, porque entende junto com os demais, porque a gente entende que não adianta, temos que criar condições de igualdade para todos. Temos um outro tema aqui, que são as licenças ambientais. Nós queremos que o governo do Estado faça uma separação, o que é um pequeno e médio projeto e o que é um grande e um mega projeto, porque todos os projetos estão tendo a mesma, o mesmo tratamento. e isto faz com que não é justo um pequeno e médio, um pequeno projeto fique lá um ano, dois, esperando licenças ambientais, que é uma coisa descabível e que nós precisamos de fato mudar, alterar, fazer algumas coisas que é o que vem imperando. Tem um outro tema aqui, vereadores, que é destinação de recursos para a instalação dos parques industriais. veja só, hoje nós temos cadastrado aqui, daí eu falo só de Erechim, mas quando a gente fala desenvolvimento, a gente inclui todos os parques industriais das pequenas e médias cidades que tenha o parque industrial. Você pega, por exemplo, Erechim, 168 empresas até esta data aqui, necessitando de uma área de terra para a instalação do distrito industrial. portanto, vai em torno de mais de 50 milhões para ser concluído esses dois novos distritos industriais, um aqui que vai na saída para Trezaronho, mais outro aqui na saída para Barão de Cotegipe. Então, que o governo do estado faça uma liberação do percentual que cabe no sentido de dar agilidade para que nós possamos, de fato, fazer com que os nossos parques industriais. Isso faz com que essas cento e poucas empresas permaneçam aqui em Erechim e que não vá procurar espaço em outras cidades porque existem cidades aí que vêm prometendo inclusive de parques industriais. Portanto, nós apresentamos uma outra demanda aqui, que é o projeto de distribuição de renda, que foi adotado pelo nosso prefeito Paulo Polis, Ana de Oliveira, com a questão da UFAR. Nós se damos em conta que essa região produtora agrícola produz fumo e não temos a indústria que faz a transformação. Portanto, a receita, por exemplo, do fumo fica numa cidade vizinha e sendo que nós ficamos com o trabalho e assim vale para a laranja, assim vale para o leite e assim por diante. Esse é o debate que nós queremos estabelecer que tenha-se e anexamos o projeto aprovado nesta casa aqui, vereadores, da UFAR, onde que distribui 55% da arrecadação do ICMS para as cidades que ajudam a entregar matéria-prima para a UFAR. E, último tema, que nós achamos que é o mais importante, que nós vamos continuar lutando para que o governo do Estado descentralize a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, que tem um escritório aqui na nossa região, para que toda vez que qualquer pessoa precisar de um documento, precisar de um debate, precisar de um encaminhamento no governo do Estado, tenhamos uma secretaria aqui para que as pessoas que dela necessitarem não precisam se deslocar a 400 quilômetros de distância e para que a gente não tenha, porque a gente sabe que muitas vezes você chega em determinados locais, você não é atendido com uma certa rapidez, que muitas vezes não é possível te dar atenção especial, portanto, como esta região é uma região que tem que ser olhada diferente, porque pelos últimos anos nós temos perdido população, a grande região do Alto Uruguai, nós precisamos fazer com que a gente tenha, de fato, um olhar diferenciado do governo do Estado, no sentido de pensar o desenvolvimento dessa nossa região, que ela é de pequenas e médias cidades e, portanto, nós estamos propondo aqui a descentralização, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, exatamente para a gente cuidar todos os setores com uma equipe que possa orientar as pessoas para que dela necessite buscar a solução dos seus problemas. Então, portanto, este é o documento que está sendo entregue aqui pela promoção do desenvolvimento social, do qual o vereador Baço, junto com demais setores aqui da cidade, sindicatos, deixa eu ver aqui o que tem, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Câmara Municipal de Vereadores, Acie, Sindiveste, Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, CDL e Derexim, Rede Metal Mecânico, Sindiscão e Sindilógica. Quer dizer, todos esses setores aqui envolvidos na construção deste debate aqui para o dia 13, sexta-feira, e, portanto, queremos convidar toda a comunidade para que se faça presente lá no CTG Galpão Campeiro, prestigiar esse evento, porque é uma grande iniciativa de um governo que, de fato, vai ouvir a comunidade e as suas principais demandas para que a gente, os poucos recursos que se tem, sejam investidos naquilo que é mais importante na sua região. era isso, Sra. Presidente, e mais vereadores. O horário é a partir das 10 horas da manhã. Uma palavra, vereador Anacleto. Sra. Presidente, nobres colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui no plenário e também nas suas casas. É uma satisfação voltar à tribuna, ocupar a cadeira do Parlamento de Erexim, porque é nesta casa vereador José da Cruz, é nesta casa vereador Araújo, é nesta casa vereadora Vânia, vereador Basso e demais vereadores que fazem parte desta casa que acontecem os principais debates da sociedade de Erexim e é nesta casa que tem a repercussão para toda a sociedade de Erexim. E eu vou citar um exemplo. Em 2005, esta casa legislativa, por unanimidade, criou uma comissão para enfrentar o problema da seca de Erexim de 2005 e colocou como principal bandeira vereadora Vânia a transposição do Rio Cravo. Um documento unânime desta casa referendado por todas as entidades de Erexim pelos diversos poderes e se hoje, falei hoje de tarde com o nosso gerente local da Corsã, o Rudimar Passaglia, e ele diz o leito de água que corre no Rio Cravo hoje, se estivesse canalizado, Erexim não teria o racionamento. Então, uma reivindicação de quantos anos vereador José da Cruz estamos batalhando, agora finalmente vai ser feita a transposição, mas, infelizmente, estamos vivenciando mais um racionamento de água. Mas esta casa não deixou de fazer o seu papel de cobrar, de buscar, de ir atrás, e que finalmente agora, no governo Polis e Ana de Oliveira, governador Tarso Gênero, a Corsã finalmente vai fazer esta obra. Antes tarde do que nunca, mas, infelizmente, estamos vivenciando hoje a população, nós todos, e a população de modo especial, está sofrendo nesse momento o racionamento de água. Então, quero dizer, vereador José da Cruz, que é com muita honra, com muita disposição, que estão voltando à Câmara Municipal de Vereadores. Porque a Câmara de Vereadores é onde há a repercussão política de tudo que acontece na sociedade de Erechim. E como a minha volta, depois de três anos e três meses na Secretaria de Educação, não poderia falar, deixar de falar da Secretaria de Educação professora Helena Bonorino, João Darcy Rezende, também, que nos acompanha, enfim, o Paulão, a Eva, enfim, o Fernando, enfim, todas as lideranças aqui, os assessores e funcionários desta Casa, vereadores, é uma satisfação falar destes três anos e três meses que estive à frente da Secretaria. Com certeza, não será agora em seis minutos que eu vou falar de tudo que fizemos ou que está sendo feito na Secretaria de Educação. Mas eu quero dizer a todos aqui que a palavra mais importante que tem na educação é a aprendizagem dos nossos estudantes. É a aprendizagem. Esse é o grande objetivo, a formação de seres humanos de forma integral que consigam enfrentar, vereador José da Cruz, todos os desafios da vida, inclusive os do mundo do trabalho. Este é o grande objetivo da educação. E quero dizer que nestes três anos e quatro meses aprendi muito na Secretaria Municipal de Educação. O que eu mais fiz lá, vereador Bássio, foi aprender. Porque esta é a palavra chave da educação. Aprendizagem, aprender. E eu aprendi muito nesses três anos. Eu volto a casa, acredito muito melhor do que eu estava há três anos e quatro meses atrás. E uma das questões que eu mais aprendi, professora Helena, é a grande frase do nosso mestre Paulo Freire, que a educação sozinha não transforma a sociedade. mas sem a educação, muito menos a educação, a sociedade vai mudar. E hoje eu venho convencido a este plenário que todo centavo que for investido na educação, nós estamos investindo em nós mesmos, estamos investindo no desenvolvimento do ser humano, estamos investindo na construção de uma sociedade cada vez melhor. E por falar nesta aprendizagem, aprendi também mais um, mais uma questão que era antiga já, de que nada se faz sozinho. Por isso eu quero agradecer hoje aqui o apoio que eu tive nesses três anos e quatro meses. Primeiro lugar do prefeito Paulo Polis, a vice-prefeita Ana de Oliveira, por terem confiado a mim esta responsabilidade de coordenar os trabalhos da secretaria. Agradecer ao conjunto do governo Polis e Ana, todas as suas secretarias, todos os órgãos de governo, por terem apoiado incondicionalmente todos os projetos e todas as iniciativas da educação municipal. E também quero agradecer o apoio que eu recebi aqui de todos os vereadores desta casa. Todos os vereadores votaram sempre por unanimidade, acho que dificilmente um projeto da educação não teve o apoio unânime desta casa legislativa. Então nós precisamos agradecer o apoio que eu recebi de cada vereador desta casa nesse período que eu estive coordenando o trabalho da secretaria. Da mesma forma quero que leve aos partidos especialmente ao PT, ao PMDB e ao PCdoB que são os partidos da base do governo que nos apoiaram também integralmente em todos os projetos de iniciativa da educação. Então levem o nosso agradecimento Fernando, Helena, a todas as lideranças partidárias o nosso agradecimento pelo apoio recebido. Aprendi também que mesmo que tenhamos uma proposta concreta de plano de trabalho vereador Bás mas isto o caminho se faz caminhando. Aquela frase do Antônio Machado é muito importante que eu aprendi nesses três anos. Caminhante não há caminho o caminho se faz caminhando. E os projetos mesmo que nós tínhamos uma linha uma diretriz muito clara do de quando da plataforma da campanha eleitoral da gestão Polisena de Oliveira nós muitos projetos nós fomos construindo adequando no decorrer do caminho. E para a nossa felicidade quero dizer que neste momento está acontecendo no 25 de julho um dos eventos mais importantes para a nossa juventude que é o lançamento do pré-ENEM versão 2012 quem puder ainda a sessão a nossa sessão deverá ser concluída em breve é possível nós assistirmos uma parte do evento com uma palestra do professor Dilvor Stoff que foi o reitor o primeiro reitor que implantou a Universidade Federal e para e para coroar este momento da vinda do professor Dilvor eu tive a felicidade de visitar juntamente com o prefeito agora no fim da tarde as instalações lá da Universidade Federal quem não visitou vale a pena ver que o nosso sonho de termos uma Universidade Federal ele já acontece na prática aqui no seminário nas instalações do seminário de Fátima mil e duzentos estudantes estão estudando na Universidade Federal em Erechim isto é fato e os prédios o Alain também esteve lá agora de tarde os prédios estão em franca construção é sonho de se tornando realidade vereador Bás isso não é pouca coisa vereadora Vânia vereadora Araújo quem não pode ainda visitar vale a pena visitar as instalações mas acima de tudo o professor Dilvo disse os prédios são consequência o mais importante são os mil e duzentos estudantes que já estão estudando na Universidade Federal em Erechim e também para concluir quero convidar a todos está confirmado pelo que o Alain me informou hoje de tarde está confirmado também para dia 13 provavelmente com certeza já a presença do governador do estado a abertura o lançamento do programa um computador por aluno na escola municipal Hotel Orosa no bairro Presidente Vargas 500 estudantes desta escola também estarão recebendo na próxima sexta-feira um computador para cada estudante isto é sonho se tornando realidade e para concluir também nas reivindicações do Tarso estaremos defendendo a nossa UERGS que também precisa do nosso apoio permanente então gostaria de finalizar passando esses convidando a todos os vereadores desta casa para quem puder estar no final da palestra do professor Dilvo Ristof no 25 de julho e também no dia 13 a abrir o lançamento do programa um computador por aluno para todos os estudantes da escola Hotel Orosa no turno da manhã muito obrigado mais uma vez obrigado mais uma vez pela acolhida que eu tive nesta casa na semana passada na quinta-feira quando regressei obrigado pela acolhida que recebi no dia de hoje vereadora Vânia contem sempre com o nosso apoio e a todos os vereadores desta casa funcionários assessores o nosso muito obrigado mais uma vez Alain secretário Locke também está aqui presente muito obrigado mais uma vez pelo apoio recebido de todo o governo municipal nesses três anos e quatro meses como secretário municipal de educação que exercico muito trabalho muita honra muita dedicação e acredito que muitos muitas conquistas foram obtidas através deste apoio de todos e do trabalho de equipe maravilhoso das escolas municipais da equipe da secretaria enfim de todos que contribuíram para essa construção o meu muito obrigado vereador José da Cruz com a palavra senhora presidente e os vereadores comunidade que ainda estão no plenário cumprimentar os os internautas telespectadores do canal 16 TV Câmara enfim cumprimentar meu amigo Luiz do bairro Três Vendas uma grande liderança do bairro cumprimentar nosso amigo Alain chefe de gabinete do prefeito o ex-secretário Waldemar Locke grande secretário mas como centroavante deixou a dizer já nova secretária mas tudo bem quem sabe vamos substituí-lo né cumprimentar nosso amigo João Darcy Rezende também coordenador adjunto da 11ª Delegacia de Saúde Dona Helena sempre presente também aqui a Eva meu amigo Fernando Carlos presidente do PPS também enfim os funcionários também desta casa dizer a importância desse espaço político vereador Basso é exatamente para que nós possamos falar exatamente sobre temas livres né para nossa comunidade também mais uma vez saudar o vereador Anacleto né pelo trabalho que desenvolveu na frente da Secretaria de Educação belíssimo trabalho com certeza absoluta que terá reflexo no futuro para toda essa juventude que está vindo essas crianças que precisam de fato de de educação com aprendizado com a prática porque só a teoria ela de fato se esvazia no momento que não tiver a praticidade então de qualquer maneira sempre pensando acima de tudo no ser humano meu amigo Araújo né já estamos convidados né no seu bairro Presidente Vargas com a presença do governador do estado acho que mais do que justo né estar lá presente tá até pra prestigiar o grande evento do governador estar lá no bairro também né isso é é valorizar acima de tudo as pessoas né porque eu sempre tenho dito que os cidadãos ele participa no voto mas ele tem que participar também na gestão tem que participar exatamente na administração dando também a sua opinião tendo vez e voz e voto acho que essa é de certa forma fundamental pra que o crescimento da democracia tão falada né possamos avançar pra que os nossos cidadãos possam exercer de fato cidadania plena demora ainda vai demorar mas nós estamos de qualquer maneira caminhando né galgando alguns passos mas sempre pra frente o vereador basso colocou uma coisa interessante aqui e eu tenho que fazer este comentário sobre cinco pontos fundamentais que será discutido com o governador de estado que é em relação a agricultura a segurança que é fundamental vereadora vânia nós que também defendemos a questão da construção do presídio na cidade de Erechim esse vereador desde o primeiro dia do mandato de vereador hoje estou no segundo mandato lá em 2005 já defendia a transferência do presídio municipal da onde ele está portanto vereadora Vânia e os senhores vereadores é importante que nós possamos continuar defendendo a construção do novo presídio na cidade de Erechim por que eu digo isso? Porque há necessidade porque se nós conhecermos as instalações do presídio estadual do município de Erechim vocês sabem que de fato lá é subhumano você não consegue de qualquer forma mesmo que a sociedade muitas vezes entende que quem e eu também entendo que quem pratica delito tem que pagar pelos seus feitos mas também para você resocializar o cidadão não tem forma de resocializar da forma que ali se encontra o presídio estadual precisamos melhorar muito isso que esse nosso presídio ainda é um dos melhores do estado e assim mesmo é precário nós precisamos e a comunidade mesmo local ela pede ela clama para que o presídio possa sair daquele local e ir para um outro local onde possa apresentar mais segurança para a sociedade de Erechim e região eu acho que esse tema vereador Basso é um tema que tem que voltar a discutir não simplesmente dizer que o presídio não será mais construído na cidade de Erechim ela é um tema que está aí é relevante a sociedade quer saber estava para ser prestes a ser construído e agora não vai ser mais construído o presídio no município de Erechim né existe dinheiro público em cima disso inclusive do município de Erechim aonde o prefeito municipal colocou à disposição um terreno para construir esse presídio e além disso esta casa discutiu também vereador Anacleto discutiu a questão do presídio como discutiu a questão da água bom aqui é a causa do debate aqui é a caixa né de ressonância da sociedade por isso nós devemos exatamente discutir esses temas e nada mais melhor e oportuno discutir na presença do chefe maior do estado que é o governador Tarso Genro então esse é um tema da segurança que é preciso voltar né novamente e ser fluir se fluir e fazer com que chega aos ouvidos do governador do estado para que esse presídio possa ser construído sim não digo que seja daqui um pouco a curto prazo mas que seja construído que diga a sociedade que o presídio será construído ou lá neste local ou em outro local mas é necessário né e eu sei também do tema de infraestrutura importante também vereador Basso desenvolvimento da região como nunca é interessante também a saúde com certeza e discutir também além disso a ampliação das vagas da saúde mental discutir a questão da drogadição que aumenta cada dia mais no nosso município de Erechim e na região que inclusive além de aumentar o número de vagas o governo do estado está tirando inclusive do município de Erechim precisa ser de uma certa forma dar um norte para que isso possa acontecer existe várias comunidades terapêuticas na cidade de Erechim e o governo precisa olhar com bons olhos porque você tem que tratar essas pessoas que estão doentes aliás este vereador visitou algumas famílias aonde de uma certa forma eu fico depressivo entristecido de ver a situação que se encontra aquelas pessoas sem ter condições de ter uma internação estão na fila de espera esperando esperando que de fato possa ter uma vaga pelo sistema de saúde ou pelo estado enfim até porque o município o município de Erechim está fazendo a sua parte vereador Ana Clato prefeito municipal Paulo Alfredo Poles juntamente com a vice-prefeita Ana tem feito a sua parte sim só que não tem como o município é desaguador de todos os problemas sociais e não pode suprir todas as necessidades então o estado tem que fazer a sua parte né governo federal tem que fazer a sua parte então de uma certa forma eu entendo a importância desses elementos e nada mais oportuno do que discutir inclusive quero discutir com as comunidades terapêuticas e daqui um pouco também está lá está lá no Galpão Campeiro entendeu e conversar com o governador e entregar um documento entendeu pedindo e exigindo mais vagas aqui na cidade de Erechim principalmente nessa questão então a importância de nós discutirmos essa essa área porque é uma área que tem déficit precisa urgentemente ser olhado de bons olhos precisa a sociedade clama as famílias clama para que o paciente lá o seu filho ou o seu a sua filha enfim lá o irmão a irmã o pai ser internado para que ele possa de fato ser curado para que possa voltar ao convívio ao convívio da sua família mas para isso tem que ter a oportunidade essas pessoas são pessoas doentes elas precisam de apoio nesse momento e as famílias também já estão doentes elas também precisam de amparo precisa ressocializar precisa aproximar esse paciente só para concluir senhora presidente então este vereador é testemunha viva de muitas famílias aqui na cidade de Erechim sofre com essa tal maldição da dependência seja do álcool ou da droga mas enfim eu gostaria vereador Basso vereador Anacleto vereador Araújo que as vossas excelências a senhora presidente pudesse um dia desse nos acompanhar em algumas famílias da cidade de Erechim para vocês verem o drama que vivem essas famílias o drama que vivem essas famílias sem ter condições nenhuma de mãos amarradas porque não tem o apoio necessário para internar os seus os seus familiares era isso senhora presidente e senhores vereadores fim do espaço dedicado expediente político passamos as comunicações de liderança com a palavra vereador Jaime José Basso cerradas as inscrições senhores vereadores demais comunidade e nós aqui eternos apaixonados pelo futebol dona Helena Teres estamos queremos aqui em primeiro lugar fazer um agradecimento especial ao treinador Leucir da Lastra que tardiamente ainda 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 não podemos dizer tardiamente mas quase que tardiamente coloca o Ipiranga disputando as oitavas e finais olha é muito triste você ver esse momento porque nós que trabalhamos em projetos saber que o Ipiranga um clube do coração com um dos maiores estádios do Rio Grande do Sul com uma receita de quase 2 milhões neste período entre reprodução de televisão mais patrocínios saber que por um erro de gestão podemos não ter o Ipiranga na primeira divisão no próximo ano estamos aqui acreditamos embora que a gente acredita que milagre sempre é possível eu sei que tem o Grêmio Internacional pela frente que seria um feito muito grande e aí sim sem dúvida nenhuma diríamos que teremos o melhor treinador do Rio Grande do Sul aqui em Erechim essa é a fala eu falo isso porque acompanhei os dois últimos jogos aqui o último é umas 600 pessoas no estádio mas estávamos lá eu junto com muitos torcedores porque somos apaixonados pelo futebol porque entendemos que Erechim já merece sim ter um time de primeira divisão sem dúvida nenhuma mas portanto fica aqui apenas essa esse comentário desse vereador triste né meia alegria porque vamos disputar mais uma ou quem sabe duas partidas ainda mas é muito triste saber é três então três os gremistas que é só uma mas eu acho que vai longe né portanto prefiro ver o internacional ou prefiro ver o Ipiranga disputando com o Caxias o título do Rio Grande do Sul porque é a única alternativa que nos resta nessas alturas portanto senhores vereadores eu apenas queria fazer este comentário né porque é difícil a gente deixar passar em branco porque é mais uma estrutura que uma decisão infeliz né de uma gestão onde que contratou profissionais que sem nenhum conhecimento de gestão e coloca Erechim no absurdo do estádio o melhor estádio que tem numa segunda divisão é doído mas esse povo tem hombridade vereadores já estivemos piores e daqui uns dias a gente retoma de novo com outras lideranças sem dúvida nenhuma porque quem coloca um time na segunda divisão tem que colocar o cargo à disposição é o mínimo de um cidadão que tem respeito por mais de 100 mil habitantes e uma região que gosta de futebol é essa esse é o recado deste vereador era isso senhor presidente mais vereador obrigado nada mais a ser tratado invocando a proteção de Deus declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental obrigado e boa noite a todos e boa noite e boa noite e boa noite e boa noite